Olá, você é daquelas pessoas que no Largo Celular nem quando está dirigindo um carro e acredita que dá para fazer tudo ao mesmo tempo e bem feito? Essa é uma dúvida que a gente vai tirar aqui com o Altair de Souza, um cientista que veio nos ajudar a tirar esse tema. O Altair de Souza junto com o Ken Fujioka, ele apresenta, ele tira dúvidas sobre ciência, sobre comportamento semanalmente no podcast Naruhodô e vai conversar aqui agora conosco. Obrigado, Altair. O prazer é meu. Por sua presença. Obrigado. Então, a gente é tão capacitado assim, pode dirigir um carro e falar o celular ao mesmo tempo? A resposta é bem retórica, não. Não? Não, a gente não consegue. A gente é tão ruim para perceber a nossa incapacidade em dirigir usando o celular que a gente nem consegue perceber que a gente está dirigindo mal. Você dirigir usa um mecanismo fisiológico que é o mecanismo da atenção. Então, a atenção é como se fosse uma lanterna que é focada num objeto. Quando você ilumina o objeto, você presta atenção nele. E quando você presta atenção numa coisa, você despresta atenção nas outras coisas. Então, quando você coloca uma lanterna num objeto, o que fica em torno da luz, você enxerga menos. Ele é mais escurecido. Então, quando você está dirigindo um carro, por exemplo, e com um celular junto, isso desvia a sua atenção e você não percebe que está com a capacidade de atenção reduzida. Existe uma falácia, muito comum por aí, que as pessoas são multitasking. Você ouviu falar multitarefas. Na verdade, as pessoas não são multitarefas. Elas não fazem duas coisas ao mesmo tempo. Elas ficam alternando entre uma atividade e a outra. E quando você faz uma tarefa e, de repente, muda para outra, o seu cérebro meio que recondiciona para essa nova tarefa. Então, ele perde um tempo. Gostaria de fazer um teste com vocês, para quem tiver interesse, que é uma sugestão interessante. Pega uma folha de papel, pensa em duas palavras. Autoesporte. Então, escreve a palavra em cima. Autoesporte em cima. E embaixo escreve números. De 1 a 10. 1, 2, 3, 4, até 10. Então, escreve autoesporte em cima, de 1 a 10 embaixo. E marca o tempo. Então, escreve autoesporte, de 1 a 10, marca o tempo. Depois, você faz o seguinte. Escreve a letra A do autoesporte, depois o 1. Aí, o 2. Vai alternando. E marca o tempo. Provavelmente, você vai levar mais tempo. Mais tempo. Mais tempo. Então, alternar as tarefas vai aumentar a percepção, o tempo. E é um tempo que você não percebe que perdeu. E é esse tempo, exatamente, que você está olhando o celular e vai voltar para o volante, é quando você tem uma batidinha, ou você não presta atenção a alguém passando. Ou você, por exemplo, está olhando o farol. Você está olhando com um canto de olho. Você olha o farol dos pedestres verde, mas não o seu, né? Quando você está dirigindo e, de repente, avança o carro. Ou o carro do lado avança um pouquinho e você acaba avançando mais. Acredita que já liberou o farol. Isso. Agora, bom, você está falando do ponto de vista do cérebro. Ele não dá conta de tudo. Não dá conta. Existem estudos aí que estão indicando o risco de usar o celular ao volante ser muito pior do que beber e depois dirigir. Isso. Ingerir álcool e depois dirigir. Isso. E tem a questão do espaço, né, Altair? A pessoa que se distrai 2 segundos a 50 por hora, que é uma velocidade agora bem convencional nas cidades no Brasil, ela está rodando praticamente mais de 30 metros. Sim. E é muito espaço. Um carro tem 4, 5 metros quando é grande e ela rodou 30 sem olhar o que está acontecendo. Então, para vocês terem uma ideia, você está andando a 50 por hora e, de repente, você freia, o carro vai se deslocar mais ou menos 30 metros, que é quase metade de um campo de futebol. É muito espaço. É uma distância grande, para vocês terem uma ideia. Então, pode ter uma pessoa no meio, pode ter um... você pode se acidentar, machucar outras pessoas mesmo. Então, o fenômeno da atenção é engraçado porque quando você presta atenção em alguma coisa, existe um outro você que está prestando atenção no que você está se prestando atenção. Não sei se você já teve essa sensação. É aquela sensação de você, voltando para casa, em algum momento se dar conta de... Puxa, eu já estou aqui. Isso, ótimo, ótimo. Exatamente. Então, às vezes, você faz um caminho com tanta facilidade que você nem consegue, nem repara mais, que você percorreu uma distância, passa farol, de tão automatizado que está o processo. Então, tem vários processos motores, isso acontece muito com o comportamento motor, e aí inclui o dirigir, que seu cérebro automatiza várias funções. Então, você lembra quando você tirou carta de motorista e hoje, muitas coisas são totalmente automáticas. Para quando você faz caminhos, com muita frequência, você também tem esse automatismo. Então, você meio que lembra, decora onde estão os faróis, mais ou menos a velocidade que você tem. Então, às vezes, o seu cérebro omite de você partes do trajeto. Isso acontece com informação motora, perceptual. Agora, por exemplo, se você estiver falando no celular, então, mesmo no Bluetooth, então, o celular está no Bluetooth, você está ouvindo a voz, mesmo isso pode atrapalhar o seu trabalho atencional. Certo. Por quê? Você está ouvindo uma pessoa que você não tem controle, você não espera o que vai ser ouvido. Então, o seu cérebro está trabalhando com um nível de atenção maior do que o esperado. Isso pode tirar você um pouco a atenção do trânsito. Isso é importante. Pense em duas situações. Quando a pessoa está do seu lado, então, eu estou dirigindo, você está do meu lado, isso é uma situação. Outra situação é quando eu só estou ouvindo a sua voz no carro, pelo celular. Ou seja, você está elaborando a fisionomia da outra pessoa do outro lado, a reação dela. Isso. Então, quando a pessoa fisicamente está do seu lado, você tem pistas não verbais, você tem o tom de voz um pouco melhor, então, o seu cérebro coleta mais informações. Atencionalmente, isso tem menos peso. O seu cérebro tem mais conforto. Quando você só ouve a voz, você tem que inferir várias coisas. Isso dá um peso cognitivo maior. E aí, distrai mais ainda do trânsito. Agora, Altair, a indústria automobilística está preocupada com isso? Porque parece que praticamente a batalha contra a necessidade de usar o celular foi perdida. As pessoas estão usando, apesar de todas as advertências e, eventualmente, pequenos acidentes acontecem com frequência. E chegou o recurso do assistente de voz, o assistente virtual, a gente pedir para o carro fazer alguma coisa. Isso está sendo incorporado nos automóveis. Isso não resolve, mas ajuda um pouco? Ajuda um pouco. Você delegar um pouco as funções auxilia. O problema, por exemplo, é quando você está no mapa do celular. Em que você está dirigindo, olha para o mapa do lado, volta, tem esse trajeto. Motoristas de Uber, por exemplo, fazem isso o dia inteiro. Todas as pessoas, hoje em dia, fazem. Tem um mecanismo fisiológico muito interessante, que é chamado cegueira sacádica. Uma sacada é quando você olha de um lugar para o outro. Quando a sua visão vai de um lugar para o outro, você teve uma sacada. Então, imagina o seguinte, um outro experimento para você fazer em casa. O legal da ciência, você não precisa acreditar na gente. Você pode fazer um experimento. Pega um espelho, um espelho da sua casa. Pega uma canetinha, que não mancha o espelho. Faz uma bolinha de um lado. E a mais ou menos 10, 15 centímetros, faz outra bolinha. Então, você tem um espelho na sua frente, você está olhando. Sem mexer a cabeça, você olha para uma bolinha e depois para a outra. Sem mexer a cabeça. Só o olho. Só o olho. Então, o seu olho vai estar mexendo e você se vendo no espelho. Você vai reparar que você não consegue ver o seu olho mexendo. Se eu estiver fazendo esse experimento e ele estiver olhando para mim, ele consegue ver que meu olho mexe. Mas eu não consigo. Não consigo. Como que isso é processado no cérebro? Então, imagina que você está olhando para um ponto, seu olho vai até o outro ponto. Se o seu cérebro registrar isso, é como se você estivesse em uma montanha russa. Sua cabeça está girando o tempo inteiro. Então, parece que você está em uma montanha russa. O que vai acontecer? Você vai ficar tonto. Você vai perder, vai ficar meio tonto mesmo. Com o olho mudando de um lado para o outro. O que o seu cérebro faz para evitar isso? Ele deixa você cego. Na passagem, então você está vendo nesse momento, você fica cego e vê no outro momento. Agora, imagina, por exemplo, você está dirigindo um carro, olha para o celular e volta. Nessa passagem do olho no celular para o olho na rua, o seu cérebro cega você. Você tem a cegueira sacádica. E nesse período de tempo é, por exemplo, o momento em que tem uma pessoa passando ou que o carro da frente deu uma paradinha e aí você pode bater. Pessoal, o recado está dado. Pois é. Acho que o uso com moderação do celular é impossível não usar, mas multas à parte, pontuação na habilitação à parte, existe um risco. Com certeza. E para dar errado, só precisa dar errado uma vez. Uma vez e o estrago está feito. Pois é. E muitas vezes é um estrago que você vai levar para a vida toda. Ó, está aí. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Tchau.